Música Fala galerinha, aqui é o Vinícius Nez da Masiaf News e hoje você está vendo um bloco do Notícias de Masiaf Que é o nosso resumo semanal do mundo de Assassin's Creed para você que está desinformado no mundo dos assassinos E que a gente vai trazer aqui um resumo e foda-se, vamos logo com a notícia Indo diretamente sem enrolação, a Ubisoft divulga um gameplay detalhando mais o seu novo Assassin's Creed Que é o Assassin's Creed Syndicate, para quem não sabe, para quem está vivendo nas cavernas Falando sobre como vai ser a jogabilidade, o cenário, o espaço em que o jogador vai estar sendo submetido E que é uma coisa bem interessante para você que está em dúvida e se vai comprar realmente o jogo Eu vou deixar o link aí na descrição e se você quiser ver, você veja E uma das coisas interessantes, mas também indagantes e estranhas ao mesmo tempo Foi um gameplay que a Ubisoft britânica publicou aí no seu canal De quase uma hora de Assassin's Creed Syndicate Você deve estar até entusiasmado, falando Porra, um vídeo de quase uma hora do Assassin's Creed Syndicate, porra Mas vai se acalmando aí, porque o vídeo é uma bosta, mostra quase nada E eles não fizeram aquilo dele só para mostrar realmente um lado diferente do trailer tradicional Do gameplay de Assassin's Creed Syndicate Mas você que tem paciência aí de ficar vendo um vídeo de quase 50 e tantos minutos Eu vou deixar aí também o link e se divirta aí Se você também souber inglês britânico Ou o live stream aí que eles fizeram Que aliás, nem é um vídeo gameplay realmente Eles fizeram mais como um vídeo ao vivo, assim Respondendo algumas perguntas sobre os fãs Que os fãs estão publicando lá no YouTube Mas enfim, se você quiser ver, você veja E uma coisa legal aí que está acontecendo aí no mundo de Assassin's Creed É que a Ubisoft está se integrando aí com um grupo Que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar o nome aí no vídeo Para criar um curta explicando os acontecimentos Os antecedentes do Assassin's Creed Syndicate Explicando o porquê dos irmãos Fry Estarem naquele tipo de ambiente, né Para explicar direito o porquê de tudo aquilo que está acontecendo E aí parece que vai ser um curta bem interessante, né Falando sobre a vida de Jacob e A.V. Frye Antes dos acontecimentos de Assassin's Creed Syndicate Se você quiser ver, você vai deixar o link aí Ou também veja nosso teaser aí Bem interessante que eu coloquei ali Da Massive News E por fim, uma nova informação sobre o filme falado de Assassin's Creed Ariane Labd e Michael Williams vão entrar no elenco de Assassin's Creed O filme, né Que é o novo filme do Assassin's Creed E que eu não sei no que eles vão atuar Que nada foi informado Mas só sabem que esses dois aí vão entrar no elenco E que mais parece ser um filme de Assassin's Creed Black Flag Porque dependendo dos personagens Mas não tem nada a ver, né Essas galera foram as pequenas e humildes notícias do mundo de Assassin's Creed Que nós trouxemos aí com tanto ardor aí pro nosso canal E se inscreva no nosso canal Curta o nosso blog aí Que a verdade seja dita Fique em conta aí Pra ter verdade Que tudo é permitido Obrigado pela visualização E até mais